É, eu tô sentindo o cheiro da vitória Eu tô sentindo o cheirinho, ó O cheirinho da vitória, mano, confia Confia, galera Vamos ver o que que vai vir, veio, 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 veio Ih, parou, beleza É aquele que a gente já sabe que tem que pular, mano Esse aqui é easy, 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 easy Confia Mano, por que você não sai por último, mano? Ó, a galera vai tudo pulando, hein Nossa, mano, eu já caí, velho Já caí Bora, 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 bora Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano, eu falei, confia Olha o cheirinho da vitória, meus amigos Olha o cheirinho da vitória como veio, mano Você tá maluco, velho Tá maluco, velho Eu falei, velho, primeirão colocado, velho GG demais, mano Já deixa o like e se inscreve aí, mano Que essa mereceu, meus amigos Você tá maluco, eu deitei, mano Fiz a pro player, velho Fiz a pro player, mano Bora, bora, vamos pro próximo Próximo vai ser o quê, mano? Próxima rodada vai ser a dos... Futebol Futebol, mano Futebol, bora Bora, bora, bora Time amarelo Ou eu sou time azul Time azul Bora, time azul Bora, eu sou goleiro Eu sou goleiro, mano Deixa comigo, eu vou agarrar Aqui, ó Aqui, ó Ixi, tira uma Vai, vai, vai Vai, vai pro gol Vai pro gol, vai pro gol Vai pro gol Não, 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 não Mano, bora Então eu vou ser artilheiro aqui, mano Eu vou ser artilheiro Eu não vou ser o goleiro mais Nossa, mano Não, não, não Boa, tira, tira, tira a bola daqui Tira a bola daqui Tira a bola daqui Bora, bora Bora, bora, bora Vamos fazer o gol aqui, ó Ó, ui Ah, meu Deus do céu Bora, bora, bora Não, tira daqui Tira, tira a bola dali Tira, tira essa bola Ai, bora, bora, bora Ela tá indo pra lá Bora, bora, bora Bora, bora, vamos fazer o gol Vamos fazer o gol Vamos fazer o gol Confia, confia, confia 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 Nossa senhora, mano Tira, tira, tira Tira aquela bola dali Tira aquela bola dali Vai, vai, vai Oh, oh Uuuuh Ai, que isso Como que o cara me deu um socão Nossa, o cara Ali, ali, ali Aquela bola ali Ai, tá quase indo, velho Mano, eu tenho calma no gol, velho Vai, 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 vai 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 Vai, bate, bate, bate Vai, vai Você Mano Tô indo Nossa, olha aqui a bola aqui Meu Deus do céu Não O nosso gol Tira, tira daí Tira Tira Não, velho Não A gente tem que fazer um gol Bora Bora, 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 bora A gente tem que fazer um gol, mano Confia Confia Vamos, vamos, vamos Mano Tem que fazer um gol Rápido A gente vai Mano, 18 segundos 17 Aqui Não, mãe Ali, ali, aquela bola ali Nossa senhora, mano Joga uma bola pra cá Vai, vai, vai O gol da vitória Olha 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 o gol da vitória Tira, tira Vai, 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 vai Mano Ai, quatro segundos já era Fou muito desclassificado, velho Não acredito, mano Não acredito, velho Não acredito Meu Deus do céu, velho Foi por pouco, galera Vamos ver quem será o grande campeão Vamos ver quem será o grande campeão desta rodada, velho Não acredito que a gente perdeu no futebol Corra até a chegada Nossa, esse é o pior mapa de todos, mano Esse é o pior mapa de todos, mano Nossa, o cara ficou pra trás o de pule aqui, mano Bora Vai, o Rian tá em primeiro Vai, Rian Eu confio em você, Rian Tijolão, polvo em como Ó, o Rian, o Rian manja Que isso, cara Que isso Mano, que isso Tá de hack, velho Tá de hack Olha isso Olha isso O cara vai surfando no bagulho Vixe, o pintinho passou ele Nossa Quase, Rian, quase O pintinho chegou Chegou o Bunga Ixi, travou ali o Bunga O Bunga travou O Striker tá em primeiro Que isso O Striker é muito pró, velho O Striker Nossa Mandou muito, velho GG demais, mano O Strike mandou demais, mano Que isso, velho GG demais, mano Parabéns, mano O cara ganhou, velho É burla o que ele fez Eu não manjo o que é burla, mano É a primeira vez que eu tô jogando Eu não manjo nada Burla O que é burla? Burla Burla Deixa eu fazer outro grupo Bora, outro grupo Outro grupo Outro grupo Outro grupo Outro grupo Outro grupo Bora, vou criar mais um Vamos ver Pelo menos tem que ganhar mais uma, mano Tem que ganhar mais uma 3, 6 5, 4 Ih, já foi esse número, hein, mano Já foi esse número, hein, mano 3, 6 5, 4 0, mano Bora, 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 bora Galera entrou Vamos jogar Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Vamos, vamos, vamos Vamos ganhar essa Mano, eu tenho que ganhar Pelo menos uma, velho Pelo menos uma Eu tenho que ganhar, velho Nossa, nunca mais Vai parar de girar o negócio? Nunca mais O bagulho vai ficar girando pra... Aí, foi Ixi, a do gelo Mano, a do gelo Fui bem da outra vez, hein, mano A do gelo Fui bem da outra vez Let's go Que eu tô na frente Nossa, os caras já me bateram aqui, ó Ai, não, mano Nossa Ah, mano, não é possível Não é possível Será que ainda dá? Quem confia? Quem confia? Quem confia? Ah, mano, não é possível Vamos Vai, vai, vai Nossa Vai, 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 vai Não 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 Ah, mano Que mentira Ah, eu fui eliminado de novo Eu não acredito, velho Eu fico muito nervoso nesses jogos, velho Nossa, mano Não é possível Bora, 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 bora Você vai jogar Roblox? Sim, galera Vou jogar Roblox daqui a pouquinho Valeu, tio Tami, mano Obrigado pelos dois Tamo junto, Vinicius Games, mano Obrigado pelos três É nóis, mano Bora Bora Vamos Criar grupo Criar um grupo, mano Vamos Não é possível, velho Vai lagar de novo, velho Ah lá, mano Travou de novo, mano Toda vez é isso, hein, mano Toda vez é isso Não é possível Bora Vamos criar o grupinho 7, 2, 5, 5, 9 Nossa, o cara já entrou, velho Oxi Vocês viram que bugou? Eu criei o grupo e o cara tava de anfitrião, mano Que bugado Foi, 32 barra 32 Bora Vamos ver se eu consigo passar, velho Não é possível que eu não consiga passar uma vez, mano Eu tenho que ganhar pelo menos uma, mano Pelo menos uma Eu tenho que ganhar, galera Pelo menos uma, velho Eu não quero nem ser campeão Mas eu quero chegar na final mais uma vez KTX, mano Tamo junto Um salve aí pra você, mano É nóis Mano, de novo, ó Tela do gelo Ah, mano Eu nunca consigo acertar esse ponto, velho Não Nossa Vai, vai Sai da minha frente, mano Sai Que isso Mano Que isso Let's go Let's go Let's go Let's go Não Não Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Mano Eu falei que nós ia conseguir, velho Let's go, mano GG, gente Quem confia digita 1, mano Quem não confia Digita a capa Que é pro que Pro copo Cupo, velho Mandei bem, mano GG demais, velho GG demais, mano Pro play, filho Pro play Confia, mano Confia, mano Ixi Esse mapa é horrível, mano Quem deixar eu ganhar Ó, quem deixar eu ganhar Eu dou robux, hein Não é possível Bora, 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 bora Só subir aqui reto Só subir reto Para de... Ah, mano A bola veio em cima de mim, mano Que mentira, velho Sai, sai Sai, sai Sai Ó, a bola vindo Ó, a bola vindo Desvia da bola Desvia da bola Sobe no negócio Bora Let's go Let's go Pulei as bolas Desviei da outra Let's go Tamo indo bem Tamo indo bem Só pular pra cá Vem pra cá Pula pra lá Vai Vai Confia Sai daqui Sai daqui GG Meus amigos Tamo na final GG demais, mano Vamos ver como que vai ser Essa final, hein, velho Vamos ver como que... Mano, você viu que o Pintinho Ele queria me segurar, velho O Pintinho é safado, velho Ele queria me segurar, mano Cara safado Ixi, esse aqui eu não sei como que é Não caias O que eu tenho que fazer Não caias Não caias da onde Meu Deus, o que eu tenho que fazer Meu Deus O que eu tenho que fazer Ai, meu Deus Sai Sai daqui Meu Deus Uma bomba Meu Deus, nossa senhora Nossa, quase me derrubaram Ai, bomba pra cá Ai, bomba pra lá Meu Deus Nossa, quebrando tudo Ai, meu Deus Para Ih Esse cara não fez isso Esse cara não fez isso Mano Que maluco, velho Ele não fez isso, velho Ah, não, mano O cara me carregou Por mar e morreu junto comigo Mano Nossa, toma Pintinho Tomou na cabeça também Mano, não acredito, velho Esse daí não vai ganhar Robux Esse daí vai ficar sem nenhum Robux, mano Não acredito, velho Nossa, olha A disputa tá boa Vai, cara Eu vou torcendo Eu vou torcendo Ixi, olha lá Olha Olha Vai Guizinho Vai Guizinho Eu confio em você Tô torcendo pro Guizinho Nossa Ele deu Nossa, mano Que isso Meu Deus O X1 É o Carlos e o Guizinho Ele vai explodir Ah, Guizinho Eu tava torcendo pra você, velho O Carlos ganhou, velho GG, Carlos, mano Parabéns, velho Mandou muito, velho Não é possível, velho O cara me jogou na água Por que ele fez isso comigo? O cara me jogou na água, velho Que mancada, velho Que mancada Eu tô muito triste Eu vou desistir de jogar esse jogo, velho É isso que eu tenho que fazer Eu tenho que desistir de jogar esse jogo